Campeão, vamos tomar cachaça e ficar loucão É o time do chope que vai ser campeão Vamos tomar cachaça e ficar loucão É o time do chope que vai ser campeão Vamos tomar cachaça e ficar loucão É o time do chope que vai ser campeão Vamos tomar cachaça e ficar loucão É o time do chope que vai ser campeão Vamos tomar cachaça e ficar loucão É o time do chope que vai ser campeão